Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar sobre as variáveis de prescrição e controle da intensidade do treinamento. Hoje em dia, devido à grande evolução do exercício físico, é importante que os profissionais de educação física estejam capacitados e conhecer quais são as variáveis de prescrição e controle da intensidade do esforço. Então, como que o profissional sabe que o exercício está na intensidade correta? Como, então, prescrever melhor o exercício físico? Por isso, quanto mais dados o profissional tiver em suas mãos, maior será a chance de uma prescrição mais objetiva e direta. Com isso, pessoal, o estudo é constante. Quanto mais dados eu tiver em minhas mãos e mais eu souber usá-los, com certeza a chance será maior de alcançar o objetivo do meu aluno, do meu atleta, do meu cliente ou do meu paciente. A literatura hoje preconiza que as variáveis para controle e prescrição da intensidade do esforço é o consumo máximo de oxigênio, o famoso VO2 máximo, limiar de lactato, nós utilizamos o limiar 1 e, mais especificamente, o limiar 2 para a prescrição de treinamento, a frequência cardíaca e a escala de percepção subjetiva de esforço. Nós utilizamos a escala de Borg, que é uma percepção subjetiva de esforço em relação a uma determinada intensidade. Então, pessoal, eu mostro para vocês, primeiramente, a relação que se tem do esforço com a percepção subjetiva. Essas escalas que vocês estão vendo aí na tela agora, nesse momento, à esquerda de vocês é a escala original de Borg, prescrita há muito tempo atrás. Essa escala até hoje é utilizada e por muito tempo será utilizada, porque, de fato, ela tem um baixo custo e ela é extremamente importante para ser utilizada em relação à percepção subjetiva de esforço, aonde se utilizam valores que vão de 6 a 20. Então, nós temos os aspectos numéricos, e nós temos também aqui as palavras, as frases, que remetem a uma determinada classificação de esforço. Então, por exemplo, aqui, 15 e 16 está dentro da faixa do cansativo. Agora, essa aqui que vocês estão vendo à direita é uma escala adaptada de Foster e colaboradores, aonde essa escala vai de 0 a 10. Ela é utilizada, por exemplo, até mesmo para controle de carga interna de treinamento, que também tem vídeos aqui no canal para você saber mais sobre isso. Então, é uma escala adaptada que vai de 0 a 10. Essa escala também é utilizada em outras sub-áreas, como, por exemplo, na reabilitação, que, na verdade, é um ajuste da escala de Borg, de 6 a 20, para 0 a 10. Ambas vocês podem utilizar tranquilamente para controlar a intensidade do esforço. Muito bem, sabendo disso, então, eu vou agora mostrar para vocês a relação que existe entre as variáveis. Então, significa o seguinte, pessoal, que as variáveis estão relacionadas. Dependendo do valor de uma variável, isso se transfere para outro valor em outra variável. Eu vou colocar aqui para vocês para a gente pegar essa paradinha bem legal. Eu coloquei ali o VO2 máximo, coloquei a frequência cardíaca e a escala de Borg. E tudo vai girar em torno aqui do VO2 máximo. Então, tudo gira em torno do VO2 máximo. Eu coloquei a escala de 5 em 5, partindo do 50% até o 100%. E quanto que esses valores de VO2 máximo se relacionam com as outras duas, a frequência e a escala de Borg? Então, olha só, acompanha aqui comigo. Os valores da frequência cardíaca nas suas porcentagens e também a escala de Borg. E aqui eu vou colocar a intensidade. O que significa essa intensidade? Eu já coloquei em cores diferentes, que é para ficar bem tranquilo de pegar. Olha só, 50% do VO2 máximo de uma pessoa significa 66% da frequência cardíaca, a porcentagem da frequência cardíaca. Na escala de Borg, isso significa valores menores de 11 na original e menores do que 2 na escala adaptada, 0, 1 e 2. Beleza? Isso significa, então, pessoal, que essa intensidade de treinamento significa baixa intensidade. Beleza? Então, vocês podem perceber que essas variáveis estão relacionadas. Quando o indivíduo está a 50% do seu VO2, significa que ele está aproximadamente a 66% da frequência cardíaca. Significa também que ele está ali numa relação de percepção de esforço fácil. Agora, se a gente olhar o amarelinho, esse amarelinho significa moderada. Esse amarelo, os valores vão entre 55% a 70% do VO2 e vão entre 70% e 80% da frequência cardíaca, escala de Borg entre 11 e 13 na original e 3 e 4 na adaptada. E eu já vi que vocês já estão ligados que isso se transfere para o aumento da intensidade. Então, olha só, o vermelho é a alta intensidade, onde os parâmetros de VO2 são ali entre 70% até quase 90%. A frequência cardíaca entre 80% a 95%. Pode perceber que o valor não é 95%, não é, pessoal? Mas é porque ele está relacionado com 85%. 95% vai estar relacionado com 89% do VO2. Isso é muito importante salientar. Quando a gente olha para as escalas de percepção original e adaptada, nós temos aqui os valores entre 14 e 16 e 5 e 8. Quando a gente olha a intensidade muito alta, esses valores, então, já estão próximos ao 100%, tanto no VO2 quanto na frequência cardíaca. E na escala de Borg são aqueles valores que estão próximos ali do máximo de sentimento de esforço. Então, vamos para um exemplo bem interessante aqui para vocês entenderem, pessoal. Vamos supor que você prescreveu um treinamento a 80% do VO2 ou, por exemplo, a 90% da frequência cardíaca. Significa que, quando você estiver com esse aluno no treinamento e você perguntar durante o estímulo como ele se sente em relação àquele estímulo, muito provavelmente ele vai salientar para você que está na escala 14, 15, 16 na Borg, que é o estímulo cansativo. Então, tendo essas variáveis nas mãos, eu consigo melhor prescrever e controlar o treinamento. Basicamente, pessoal, nós utilizamos o VO2 e o limiar de lactato, que não está aqui porque o limiar a gente usa o limiar 1 e o limiar 2 para prescrever o treinamento. Beleza? Então, por exemplo, o limiar 2 se encontra geralmente entre 70% e 90% do VO2 máximo. Então, ele está ali em uma intensidade de alta para muito alta. Então, o limiar de lactato é uma variável mais abrangente. Essas variáveis são menos abrangentes, elas são mais detalhadas. Então, você pode utilizá-las como parâmetros de controle e intensidade. Mas lembrem-se que é muito importante. Quanto mais variáveis você tiver nas suas mãos, melhor. Se você estiver com o seu aluno, com o seu atleta, com o frequencímetro, com o monitor cardíaco, e ainda ter também a percepção subjetiva do esforço, é muito interessante porque você tem duas variáveis para controlar a intensidade e não apenas uma. Ok, pessoal? Então, usem com sabedoria, que eu tenho certeza absoluta, a literatura dá um suporte muito interessante para isso, que são variáveis que deixam o treinamento, o exercício, cada vez mais bem prescrito e mais bem controlado. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários que eu vou responder a todos com muita atenção. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez, um forte abraço e até o próximo vídeo.